Música No vídeo anterior estivemos a adicionar varões e gavetas aos nossos roupeiros e eu tinha referido que íamos agora adicionar elementos decorativos para tornar a nossa biblioteca, o nosso roupeiro muito mais interessante em termos visuais para mostrarmos aos nossos clientes e para isso vamos à biblioteca do KDMAX adicionar esses mesmos elementos para isso vou a Select by Folder e vamos procurar na biblioteca onde é que estão esses elementos eles estão aqui no menu 15 Home Furniture vou a Bedroom Products e aqui encontramos elementos que fazem parte da decoração de quartos e vamos encontrar aqui uma área que é décima que se chama Clothes, ou seja, roupas vamos começar por explorar aquilo que temos aqui portanto temos a série de cruzetas, temos caixas, temos outro tipo de elementos vamos ver se este conjunto de roupa acaba ali eu penso que não, mas vamos experimentar faço OK seleciono faço Layout e vamos tentar colocá-lo aqui portanto não, este não é possível vamos colocar um outro que também é demasiado grande e temos este conjunto de camisas e já dá para perceber que vamos ter que modificar este varão para isso vamos eliminá-lo e vamos adicioná-lo na parteleira de cima portanto vamos fazer Delete este varão, carreguei nele no botão direito do rato e selecionei Delete vamos eliminar esta parteleira portanto vamos aqui ao Panel Delete selecionamos esta parteleira e carregamos no botão direito do rato ele pergunta a pessoa que quer eliminar eu digo que sim e vamos à biblioteca adicionar então outra vez portanto o varão que aqui estava estava em baixo e vai passar acima vamos a Select Pie Folder vamos aqui a Built-in Aluflex que é o menu 14.2 vamos a Fitting e a Rob 3.2 selecionamos este elemento vamos a Layout selecionamos a parteleira por debaixo do qual eu queremos adicionar o painel da esquerda e o painel da direita e os dados aqui estão portanto eu vou dizer que quero colocá-lo debaixo da parteleira selecionada não quero que altere a espessura do varão em função da profundidade vou colocá-lo a meio portanto da distância das costas e da frente a largura, o comprimento do varão modifica em relação à distância que está da esquerda para a direita e vou colocá-lo exatamente a meio faço OK e aqui temos então o nosso varão adicionado e agora sim já devemos conseguir colocar lá as roupas que queremos vamos aqui a Select By Folder vamos a Home Furniture Bedroom Products Clothes e vamos procurar aqui as roupas que queremos colocar inicialmente era esta que estava aqui no fim faço OK Layout e então vamos colocá-lo aqui neste local que aqui está agora podemos adicionar mais coisas se quisermos portanto podemos vir aqui outra vez a Select By Folder vamos aqui a Other Clouds por exemplo e podemos adicionar aqui roupas dobradas para colocar por exemplo aqui na parteleira temos aqui uma carteira de senhora que também podemos adicionar se eventualmente não quiserem colocar nesta posição podemos carregar uma vez na tecla Espaço para Rodar posso colocar por exemplo também aqui estes sapatos ou este calçado que aqui está carrego duas vezes carrego várias vezes no espaço até estar na posição que eu quero agora vamos colocar aqui mais algumas coisas em cima como eu não vejo a parte de cima da parteleira e isso é essencial para colocar coisas o que é que eu vou fazer? vou aqui em baixo selecionar a opção Ascend que é para eu subir mas como deixo de ver os móveis vou colocar aqui Look Up que é para ver para cima portanto eu carrego e mantenho carregado ainda não é suficiente faço Ascend outra vez Look Up até eu conseguir ver ter uma panorâmica das parteleiras a partir de cima mesmo assim ainda não é suficiente vamos aqui outra vez Ascend agora sim já consigo ver posso adicionar por exemplo esta caixa vamos a Layout vamos ver se ela cabe aqui cabe sim senhor vamos colocá-la aqui vamos só fazer aqui Refix porque eu penso que ela do outro lado tem o buraco para pôr as mãos se não estou enganado não não tem mesmo todo vamos colocar mais roupas aqui ao lado por exemplo aqui e em vez de termos um armário completamente vazio como tínhamos até agora vamos por aqui um chapéu já temos algumas coisas que nos vão dar um bocadinho mais de graça a esta roupeira evidentemente aqui mais uma caixa de arrumação outra ainda aqui é o lado desta e deste lado parece-me que está tudo bem agora acho que esta fica demasiado colorida vamos iluminá-la carregar no botão direito rato sobre ela e fazer Delete porque este tipo de objetos demasiado coloridos normalmente tiram bastante realismo ao nosso 3D e não há essa necessidade porque não faltam elementos para adicionar ao nosso roupeiro cá está agora vamos pôr o ponto de vista contrário e reparem que desapareceu então o nosso roupeiro que aqui estava para o reaver vamos aqui a View e vamos selecionar Unhide All ou seja vamos tornar todos os objetos que estavam invisíveis como sendo visíveis claro que isso inclui o que estava na cozinha o que estava na sala portanto como podem ver eu volto a ver aquilo que estava na cozinha e na sala portanto se eu vier aqui ao roupeiro eu estou na mesma a ver os restantes elementos se eu quiser ver só eu já percebi que a caixa é demasiado grande vamos iluminá-la porém simplesmente aquilo que eu quero ver agora é o roupeiro que está do lado de lá de frente só o roupeiro não me interessa ter a casa de banho ou o quarto ou a cozinha ou seja o que for portanto o que eu vou fazer é aqui a Settings e vou selecionar Select Current Room e vou ativar apenas e só o Closet portanto mantém esta opção ativada Only Show Current Room portanto mostrar só o espaço atual portanto já me dá um desenho muito mais simplificado e vou ver agora aqui no esquema vou-me colocar aqui clico uma vez e coloco a visualização para este lado vamos ver quando eu carregar aqui o que é que acontece só que como podem ver eu não consigo ver o roupeiro de frente porque tenho este este roupeiro aqui a tirar-me a visibilidade portanto o que eu vou fazer é tornar este roupeiro invisível portanto carrego no botão direito do rato e faço Hide e conforme torno este roupeiro invisível também tenho que colocar invisíveis todos os elementos que fazem parte do roupeiro é um bocadinho chato mas tem que ser porque todos eles estão neste momento a tirar uma visibilidade portanto vamos ter que carregar no botão direito do rato sobre eles e fazer Hide inclusivamente aquele chapéu que ali está e a partir deste momento eu passo então a ver não na totalidade porque ainda tenho aqui uma parede que vou ter que esconder botão direito Hide portanto eu quero ver então aqui este roupeiro de forma a adicionar aqui também elementos decorativos vamos começar por colocar aqui roupas eu vou para já aproveitar que tenho este este esta biblioteca aberta para continuar a adicionar estes elementos vamos adicioná-los aqui por exemplo estas sapatilhas aqui de baixo se calhar um espaço para arrumação de calçado agora aqui estes sapatos de senhora layout e colocá-los aqui vamos se eu quero criar um autosave eu vou dizer que sim porque já estou há muito tempo sem gravar vamos colocar por aqui também estas roupas ou se calhar estas aqui layout e colocá-las alguns aqui mais um amontoado de roupa layout e colocá-lo aqui e agora como eu não vejo a parte de cima das porteleiras vou fazer ascend e de seguida lock up só um bocadinho mais de ascend para ver esta porteleira bem e vamos adicionar aqui mais elementos aqui ao nosso armário por exemplo esta carteira que é que está não sei se vai caber aqui penso que sim vamos outra vez à biblioteca desta vez vamos pôr aqui clothes roupa de pendurar e vamos escolher mais roupas para colocar por exemplo estas aqui vamos ao layout e colocamos aqui e agora se quisermos podemos adicionar não tem que ser necessariamente também elementos do roupeiro portanto eu posso adicionar aqui uma travesseira portanto a biblioteca é bastante baixa não posso porque ela não cabe lá podia aldravar as medidas vou aqui a selects by folder e eu posso buscar também por exemplo aqui dining products talvez não mas por exemplo bad products procurar aqui procurar aqui outros elementos living room acho que não temos aqui grandes coisas para onde pegar aqui cushions por exemplo buscar travesseiras para colocar ali e desta forma vamos enriquecendo o nosso espaço acho que vou voltar outra vez à biblioteca onde tínhamos acessórios decorativos se calhar aqui temos plantas decoração wallpixer stationery vamos aqui ao stationery tentar buscar qualquer coisa que possamos colocar ali embora temos aqui um organizador eu penso que isto vai ser demasiado pequeno para ter qualquer tipo de leitura interessante ali dentro daquele espaço mas pronto de qualquer forma é sempre alguma coisa que acrescentamos e vamos aqui outra vez a bedroom products clothes aqui e vamos adicionar mais elementos umas caixinhas aqui se calhar aqui de lado para ocupar mais espaço e tornar fazer isto muito mais rápido aqui mais algumas roupas é natural que elas atravessem para o lado mas não se preocupem muito com essa situação aqui esta caixa por exemplo vamos adicioná-la aqui e sendo assim dou-me por satisfeito vou só aqui mudar o ponto de vista da visualização para ver como é que ele está portanto como podem ver é muito diferente daquilo que tínhamos anteriormente em que tínhamos pura e simplesmente o nosso roupeiro vazio e vai criar muito mais interesse na visualização deste roupeiro e vamos perceber o que é que lá cabe e o que é que não cabe e o grau de arrumação que vamos ter naquele espaço de seguida o que vamos fazer vai ser adicionar portas aos nossos roupeiros numa das portas num dos roupeiros vamos adicionar portas de batente no outro roupeiro vamos adicionar portas de recorrer sendo assim espero que tenham gostado deste tutorial se assim foi não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo e não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no Youtube onde estou constantemente a colocar novos vídeos acerca do KD Max do SketchUp do ZWCAD do ArcLine XP e de outros programas que comercializamos na IberCAD despeço-me com amizade muito obrigado e até ao próximo vídeo onde vamos colocar uma porta de correr neste roupeiro muito obrigado e até ao próximo vídeo